Fala galera, tudo certo com vocês? Gente, seguinte, o vídeo de hoje era pra ser um vlog do final de semana, mas vai ser um vlog de um dia só. Vocês estão reconhecendo esse lugar? Quem já veio aqui com certeza vai lembrar. Estamos no Hopi Hari e agora a gente tá no final do dia já, mas eu quero dividir com vocês o nosso dia de hoje que foi muito legal. A gente acabou indo de passagem aqui, a gente acabou parando, fomos no Outlight Premium e depois paramos aqui no Hopi Hari e a gente fez o parque todo em duas horas e meia. Foi muito legal e então vai virar um vlog só e acompanha aí então o nosso dia no Hopi Hari. Vem comigo. Voltemos e viemos para o Outlight Premium em Orlando. Ah, só que não. A gente tava no caminho e eu nunca tinha entrado aqui, olha que eu já vim muito aqui, né? Mas nunca tinha entrado aqui no Outlight. Eu tô chocado, parece realmente o de Orlando, tem várias lojas de vans, Calvin Klein. É do mesmo grupo, né, na verdade, eu acho. A gente veio dar uma volta, conhecer. Vamos dar uma volta, vamos ver as lojinhas. Olha, tem lojas nacionais também, tipo Delphi, Ehring, Blue Beach. Olha que bonitinha a parte da Forever 21. É tipo de, como chama? Container? Ai, tem masculino, tem masculino. Você tá contra a luz. Ai, me desculpe. Ah, e tem a Pombis também pra almoçar. Mas no caso a gente já almoçou. A gente já almoçou na roça. Gente, olha o tamanho de essa Forever. Gente, já vistei até uma Burberry do outro lado da rua. Socado com o tamanho disso aqui. Ó, que cuidação, como tem um velho outro. Esse é do Peças de 20 de 30 reais. Gostei do vermelho. Ó, joelho. Styling, quanto? Fala o preço. Não sei, peraí, me tá molhando. 15 reais, brincadeira. 111. Essa peça eu não sei tão barata assim. Vamos ver, chegamos no masculino. Vamos ver as pecinhas aqui. Forever, não se enganem. Uma enganação isso aqui. Preço de shopping, né? É. Agora vamos ver as outras lojas. E aí pronto, já fiz a minha primeira compra. O que foi? Roupa? Não. Foi coisa do... Cama, mesa e banho? Não. Comprou um aspirador de pó que em casa tava 100. E aí o preço tava ok. Um aspirador bem bom que tá 500 reais aqui. Tava 300. Aí comprei. Vamos lá, Burberry. Realmente tem algumas peças com valor ok. Assim, lógico que não é barato. Barato. Pra Burberry é bem bom o preço. Mas não vi nada assim. Nossa, que peça incrível. Vi uma parca agora, mas tipo, não vestiu o UOL. Não que eu fosse comprar, mas né? Tamo aqui olhando. Tava 1.200. 1.100. Eu acho. 1.100. Pra Burberry é um valor aqui, ainda parcela. Então, dá pra se arriscar. Gente, tem até a The Cosmetic Company Store aqui. Vamos ver o que tem de promoção lá de produtos sem. Um, que calor. Fomos na Vans. Aí eu comprei o pretinho básico. Fazia o maior tempo que eu queria. E aí, tipo, fiz as contas, tal. O preço aqui saiu mesmo dos Estados Unidos, praticamente. E aí eu falei, então eu vou comprar aqui logo. E aí comprei. Gente, tô todo cagado já. Tá, ó. Calor. Que calor. Passar agora, pegar o aspirador e ir embora. Né? Já enrolando de mar. E saldo. Comprei o aspirador de boca que tá aqui. Rani vai ficar feliz. E comprei o tenizinho que já tinha tempo que eu tava procurando esses dias mesmo no shopping. Lembra que a gente foi com o Michael e não tinha meu número. Já era algo esperado. Só que eu encontrei aqui no meu número, então aproveitei. Se você for de muito longe, não venha até aqui. Tipo, não é... Nossa senhora, tenho que ir, vale muito a pena. Tipo, vou pagar 10 reais nas brusinhas. Não. Mas se você estiver por perto ou estiver passando, não custa dar uma passadinha. A gente ia passar no Hopi Hari pra ver o que tá aberto. A gente vai passar. Ah, não. Dá pra passar ainda. Vamos ver o que tá aberto no Hopi Hari hoje em dia. Bombeirinha Hopi Hari! É, passa pela montanha-ronça. Eu não lembrava desse detalhe. É aqui que o pessoal entrava quando tinha arrastão. Só a roda gigante que funfa. No momento que todo mundo resolve parar pra ir no parque. Aí tá o Marcel botando tênis. Que é um boné. E vou retocar o pó, né? Porque ninguém é obrigado a ver minha cara oleosa. Então vamos dar uma retocada de pó. Deixa eu botar a saída aqui. E é isso aí! Quanto tá pra entrar no Hopi Hari? Caraca, gente. Que saudade disso. Mas, nossa, quando eu vim eram filosoméricas. E hoje o quê? O parque é nosso. Só tem a gente. Só tem a gente. Vamos lá ver quanto tá o passaporte da alegria. Ai, medo. Tava afim de pagar muito caro, não. Tudo bem que é praticamente pagar pra ficar com o parque só pra nós. Ó, galera, R$99,90. A gente pegou o duplo. Deu R$189,90. Mais 40 de estacionamento. Uma facada. Mas vamos, né? O parque tá vazio. Pelo menos tá fechado pra nós. Dozentão se a gente fica com o parque só pra gente. Não, moça? Exatamente. Adoro, gosta sim. Partiu. A gente tem probleminhas, né? Ah, tamo indo pra casa, pra americanos. Vamos no Hopi Hari. Mas o Marcelo me convenceu dizendo que talvez seja a única vez, que é a última vez que você vem no Hopi Hari. Sim, porque esse parque provavelmente vai falir. De novo, né? Ó, meio Disney o negócio aqui. Passamos no detector de metais e tudo. Cara, não tem absolutamente ninguém no parque. Só os funcionários. No caso, o elevador virou um palco. Eu tô chocado. Vamos pra lá. Eu queria ir na roda gigante. Vamos no final do dia, que daí fica o pôr do sol. Vamos pro Velho West. A gente tá indo aonde? No Rio Bravo? É. Sem fila? Estamos indo ao Rio Bravo. Não tem ninguém. Ninguém. Para. Minha época de escola, a gente vinha pra cá, a gente pegava horas de fila. Horas. Eu não queria me molhar, não. É que você tá de calça, né? É. Ah, mas vai ser bom pra refrescar. Eu não sei... Ai! Eu não sei por que que eu topo essas coisas. Ai! Marcelinho, ô! Eu molhei o óculos. A gente pode ir no splash também, que molha inteiro. Não pode, não. Nossa, gente, isso aqui é tão emocionante quanto o hospital. Tô brincando, é bem legal. Ah, mana! Filha da f***. Pôr do céu. Tá todo molhado. Olha aqui minha calça. A única calça que eu trouxe. Você que quis vir no Rio Bravo, você perguntou lá pra moça na entrada, tem o Rio Bravo? Eu perguntei. Ah, não, não. Vai, vira pro seu lado, vira pro seu lado. Mose, não. Não, 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 não. Ah, não. Cuidado pro teto. Moça, tá calor, deixa você acarrar. Moça, eu tô encharcado. Por que, Deus? Por que? Cara, foi uma péssima ideia. Eu tô encharcado. Foi horrível. Seria muito legal, e aí a gente terminou o negócio. Ai, que frio. O sol foi embora, filho da mãe. Ai, que saudade do Evolution. Era o brinquedo favorito que eu fazia meu pai e todas as vezes comigo. E ele tá aqui, ó, vazio. Vai no splash, querido. Terminar de molhar? Quero ir no carrossel. Carrossel é legal, carrossel é legal. Gente, eu não acredito que depois de 12 anos, sei lá quanto tempo, que eu não tô fazendo conta direito, eu vou entrar aqui, cara. Não acredito. E o melhor, sem fila. Nenhuma. Cara, bizarro. É, temos um problema, Houston. 15 pessoas. Será que eles podem chamar o parque inteiro pra vir andar? Tem que dar 15 pessoas pro negócio começar a rodar. Liberados! Nem demorou tanto assim. Tudo bem que eu fiz o... Parei todo mundo, falei, vamos de novo. Partiu. A gente vai conseguir na primeira. Gente, vão algum de vocês aqui com a gente, vai ser mó legal. Acerta aí, vamos, vamos. Acerta aí. Tem que aproveitar, tem três horas só pra curtir o parque. O menino propaganda vai chamar. Alguém desistiu no meio do caminho, agora a gente tem que esperar uma pessoa. Tá f***. Chegou o 15º elemento. Nossa, na época que eu vim, acho que era a menor e mais magra também, porque... Tá, vamos nós. Agora, agora vai, agora vai. Tá rolando o negócio aqui. E aí, moz? Ai, ai. Partiu? Aham. Guarda o celular. Ah, que medo, não. Partiu? Amor. Eu tinha esquecido da bateção que era isso aqui, Jesus. Uff, minha cabecinha. Suas pernas estão vivas? Tudo ótimo. Barco Viking. Barco Viking, Barco Viking. Agora vai ser pior. Estou morto. E o frizzinho na barriga é tão bom. E o frizzinho na barriga é tão bom. mais de novo gente mas ela melhor pessoa no barco viking como eu nunca tinha percebido isso na vida porque nunca foi no barco viking comigo pois é eu só senti saudade da carroça a gente era melhor tô chocado com ele no barco viking olha minha mão tremendo pega minha mão tremendo olha já fiz disney com esse menino já fui em vários brinquedos se eu soubesse que um barco viking faria tanto sucesso assim muito mais fácil agradar e aí onde vamos agora essa daqui não dá pra mostrar nada e assim também chegou entrou muito bom gente saímos e update não é mais no escuro porque a porta que fechava a parte que sai quem já veio lembra não tem mais a porta então agora é tudo claro lá dentro gente é a primeira vez na vida que eu venho no hopi rari isso aqui tá com ou não que a galera tá voltando na dúvida se está funcionando ou não nossa senhora andamos tanto nessa fila imaginária que não sei aqui nessa outra montanha tem que dar 12 pessoas e já somos oi 6 que não sabe contar 6 pessoas lá vamos nós agora no looping pois aqui não vai dar para jogar não porque tem que segurar óculos tem que segurar tudo na mão então a gente só vai né muito é então vamos embora fomos e gente eu nunca tinha ido nesse único brinquedo que eu nunca fui e é bem legal gostei achei diverso eu achei o looping da ida mais gostoso do que o da volta sim é o da volta é meio tipo de costas mas é bem legal eba vamos nas cadeiras voadoras agora adorava os brinquedos gente eu tenho a leve impressão de que a gente está um pouco grande demais com esse brinquedo aqui a a as busanfa para caber na cadeirinha e lá vamos lá vamos lá gente brinquedo é muito legal e aí voz olha a idade é uma merda viu gente tô zonzo 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 tão sim tô vendo uns três de mim aqui nossa agora que voltei olha voltei acho que estou ficando com um labirintite de hora do recreio agora vai ser o teste da labirintite depois a gente só vai na roda gigante evolução para fechar com chavinha de ouro meu brinquedo da vida saudade animado mole não gente eu queria muito ter filmado as caras do marcelinho na evolução sério só dá aflição esse negócio empagado não é legal eu dei muita risada eu dei muita risada o cara não tanto quero no marco arrependimento matar se não tem do que falar na mão não dava dava sim eu peguei agora no final mas não tava me segurando com a mão só dava tem já tarde martins da web tv brasileira o que você tá falando na plataforma hop rari não se responsabiliza por pertence esquecidos deixados ou danificados na atração parece muito medo a gente vai aqui no mini mundo só para matar saudades o que eu queria que a saída entrar aqui gente eu tô acreditando depois de tanto tempo que bonitinho vai começar ah 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 olha eles podiam fazer uma alteração de leve aqui transformar essa aqui na casa do horror porque não tá bonito não precisa de muito você só ouve o barulho de engrenagem cara que dó agora está na parte que está aqui fora se divertindo ai eu amei e sim gente adivinha quem quis voltar no barco viking só pra vocês dar um pouquinho mais risada acompanha ai começou eu não vou rir não vou rir gente sério eu vou passar umas 3 horas aqui porque eu nunca dei tanta risada na minha vida cara qual é a chance quando o parque tá tipo tem 100 pessoas ai você encontra os seus amigos no parque como assim ah Diego Gabi Lopes aqui atrás Gabi Oiê Qual é a chance de isso aqui acontecer cara eu acho que a gente tem todo mundo no branco viking vamos eu também acho vamos vamos bota pra subir o quem eu segue o baile vai sério qual é a chance de encontrar a galera no Hopi Honey Vazio das coisas que acontece com a gente ainda mais Diego fazer um quanto tempo fazia que a gente não encontrava mais de um ano nossa senhora ai ai agora vamos embora que já tem estrada pela frente gente e ainda vou embora tirando foto com o frajola e com o piu-piu selfona tá aqui com vergonha da self mas ela tem piu-piu, tem frajola, tem taça, taça de costas agora olha o Pernalonga gente faz tempo que eu passei da fase de lembrar o nome dos personagens né vou tirar uma self com o Pernalonga partiu né vambora vambora ai foi mara adorei nosso dia valeu assim dá dó do parque não tá mais né nos tempos áureos e tal mas foi muito divertido a gente vai tudo rapidinho não tem não mas é questão de manutenção e tal mas cara foi muito legal foi muito divertido gostei e olha que dia lindo aqui atrás arrasamos e bom o que era para ser um vlog do final de semana acabou virando um vlog só né porque acabamos fazendo um milhão de coisas num dia então continuem ligados aí para conferir os próximos vlogs espero que vocês tenham gostado não esquece de dar um joinha aí embaixo se inscreve no canal se ainda não está inscrito e a gente se encontra no próximo beijo tchau